Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou o Lucas Berlanza e este é mais um I.L. Flash. Aquele momento da semana em que a gente elenca os sete artigos que mais impactaram, que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. E hoje, o nosso I.L. Flash começa com o texto do Roberto Rachevski, o verdadeiro significado de violência política. Ele vai dizer que as sociedades, de maneira geral, aceitaram a violência política praticada pelo Estado contra os indivíduos. Quando o uso da força, diz o Rachevski, pelo Estado deixa de ser direcionado para a segurança, a proteção da vida e da integridade física e patrimonial dos indivíduos, o reestabelecimento da justiça e a solução de desavenças, e tão somente isso, sendo aplicado para obrigá-los a fazerem o que não querem ou para impedi-los de usar seus direitos, a busca pelo poder por parte de psicopatas ou seres imorais é inevitável. É a tese que o Rachevski vai defender, quer dizer, você cria incentivos para que os mais alucinados, os mais mal intencionados possíveis, ambicionem o acesso ao poder que o Estado poderia, então, proporcionar sobre a vida das pessoas. Também do Rachevski, nós temos um artigo, fatos importantes sobre a transferência da produção fabril nos Estados Unidos. É uma crítica à chamada direita americana, a Donald Trump, especificamente, candidato a presidente e ex-presidente dos Estados Unidos, pelo seu nacionalismo e seu protecionismo. Ele vai criticar os argumentos no sentido de que a transferência da produção fabril dos Estados Unidos para a China ou para o México empobreceria os americanos. Ele vai dizer nada mais falso, ele vai apresentar argumentos para contrapor a essa teoria, a essa retórica. Um deles é o de que déficit comercial não é realmente prejuízo. Pelo contrário, déficit comercial é apenas um agregado que representa a soma das transações entre indivíduos de países diferentes. A Apple cria seus produtos, os chineses produzem, ela os compra e revende para o mercado americano e internacional a preços menores e qualidade superior e ainda ofere lucros invejáveis. Todos ganham. Então, a lógica de que é preciso cortar esse processo está errada. É a crítica que faz o Roberto Rachevski. Agora, apresentando um ponto de vista liberal e não apenas a contraposição, e não a contraposição direta de uma argumentação feita pelos críticos do livre-mercado, nós temos mais uma resenha da obra As Seis Lições de Ludwig von Mises, de autoria de Samuel de Embarre, como as seis lições de Mises podem transformar seu entendimento de economia e liberalismo. É basicamente uma resenha mesmo, apresentando, mais uma vez, sob a ótica do autor, os pontos fundamentais das chamadas seis lições de Mises, em que ele discute vários conceitos introdutórios para qualquer um entender um pouco melhor a dinâmica da economia sob uma ótica liberal. E que eu comento que, diante da ameaça do ditador Nicolás Maduro de que a Venezuela poderia enfrentar um banho de sangue e guerra civil se ele perdesse as eleições, que na verdade a gente já sabe muito bem que não foram eleições, foi uma fraude descarada do governo venezuelano, mas um ritual para disfarçar, nem tão disfarçadamente assim, a ditadura que é a Venezuela, o Celso Amorim, o assessor da presidência da República Brasileira para assuntos internacionais, declarou que Maduro foi infeliz, mas ele se referia apenas a uma luta de classes a longo prazo, em vez de uma guerra civil literal. Já o Lula falou que ficou assustado com a declaração do Maduro, que ele passou do ponto. Mas agora o Lula já está passando pano, para usar uma expressão popular entre nós, dizendo que a gente tem que aceitar a decisão da justiça, acatar a decisão da justiça venezuelana, mesmo que a oposição entre com recurso, que o processo foi tranquilo e pacífico. É uma passação de pano descarada de um presidente da República, de um partido, que aliás o PT soltou uma nota mais enfática, saudando a vitória democrática e pacífica do Maduro, de um partido criminoso, banhado de sangue, que é o PT, que patrocinou esta corja, essa escória que domina a Venezuela nas últimas décadas. Inegavelmente. Então hoje não teria mesmo como se desvincular desse seu passado, desse seu legado nefasto, não só para a política brasileira, mas para a política do continente, que é o legado do PT e o legado de Luiz Inácio Lula da Silva, que está, repito, manchado de sangue dos venezuelanos, de sangue do povo da Nicarágua, de sangue do povo de Cuba, que ele também apoia a ditadura cubana, está manchado de sangue. Pensem bem antes de dar o seu apoio ao PT e a Lula, sabedores desse fato. Mas tranquilo, clima, vamos para mais uma resenha do Hermes Vinícius Fim, resenha Os Erros Fatais do Socialismo. É uma resenha de uma obra do Hayek, em que ele fala sobre os problemas da arrogância fatal, construtivista, do pensamento socialista e dos regimes socialistas na prática. O que também demonstra o problema de você querer confiar num controle central para eliminar uma dificuldade é a questão da censura. E aí nós temos um artigo do Gabriel Wilhams. Como a censura piora a desinformação? O Gabriel, naturalmente, está pegando a discussão sobre fake news, notícias falsas, disseminadas pela internet, a defesa, a apologia do controle da informação feita pelas esquerdas, feita pelo STF. Ele está pegando essa discussão toda. E o fato é que, mesmo que uma notícia seja falsa, uma visão de mundo seja flagrantemente baseada numa mentira, você censurar apenas fortalece aquele ponto de vista, se ele já tem alguma presença na sociedade. É o caso, por exemplo, de dúvidas sobre as urnas eletrônicas. Independente mesmo do que você acha sobre as urnas eletrônicas ou não, as urnas eletrônicas brasileiras são confiáveis ou não. O que você pensar sobre o assunto? Se as pessoas acham que existe uma fraude eleitoral no Brasil, que existe um congúrio das forças políticas, sociais, institucionais, burocráticas, para fraudar a eleição e garantir a vitória do Lula. Se as pessoas pensam assim, uma dessas forças, que é justamente o Judiciário, o STF, o TSE, vai lá e censura a pessoa que defende essa ideia. O que os seus adeptos vão pensar? É mais uma demonstração de que existe um controle do discurso que vocês mandam no país. Você fortalece o discurso que você quer eliminar. Então não é assim, sob o batismo da perseguição, que você enfraquece uma ideia, por mais hedionda e falsa que ela seja. Na liderança do I.L. Flash de hoje, o texto novamente do Roberto Rachevski, A abertura das Olimpíadas e o contexto. Todo mundo viu a discussão que se criou em torno da abertura das Olimpíadas. E na França, em Paris, e o Rachevski discute o seguinte, que as Olimpíadas surgiram na Grécia clássica, com a exaltação do corpo, o corpo são, esbelto, forte, que era um exercício virtuoso que honrava a capacidade humana de atingir o seu potencial. Era o reconhecimento do esforço, da disciplina, da superação própria competitiva, com base na justiça materializada através dos louros que os melhores, mais rápidos, mais fortes, mais resistentes, recebiam por serem vencedores sob critérios objetivos. A questão a que temos que responder, diz o Rachevski, quando vemos esse espetáculo onde se exibe em drag queens de gosto e comportamento duvidoso, não é o que temos contra a cultura pop pós-moderna, o relativismo moral, mas sim o que os promotores das Olimpíadas têm contra o ideal clássico do real, do belo, do harmônico, do ser contextualmente perfeito, como é representado por cada um dos grandes esportistas que participam das Olimpíadas. Então ele faz basicamente uma crítica à abordagem artística da abertura das Olimpíadas e em momento nenhum defendendo censura. Nós fazemos uma crítica ao discurso, mas nunca a defesa de um discurso ser sexiado, porque isso não seria uma postura liberal. Esse foi o I.L. Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos e dos debates proporcionados pelo Instituto Liberal. Semana que vem estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima!